Boa noite gente, temos aqui o módulo com ISD 1420, que é o módulo gravador de voz, ele grava até 20 segundos de voz Temos aqui os botões REC, PLAY e um PLAY que você controla até o momento que você quer a gravação Vou gravar uma mensagem de teste aqui Boa noite Agora vou dar PLAY Boa noite Ok, isso aqui é o módulo pronto, é apenas o protótipo E com ele você pode interligar em outras placas, alguma coisa assim do tipo Boa noite e até mais